Quinta e última rodada dos embolados é a prova do chute. Nessa prova, Gretchen e Gotino vão fazer perguntas para os meus amigos do Zap Zap em que as respostas são números. Olha só. Tipo, quantos anos tem o faro? A resposta é 55. Aí a pessoa tem que falar, né? Ah, 43, mais, 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 até chegar na resposta. As respostas são números. Se os meus amigos não souberem a resposta, eles vão chutando até acertar. Mas, Beno, vocês vão falando. E o máximo que a Gretchen e o Gotino podem fazer é isso, falar mais para cima ou mais para baixo. Enquanto eles não falarem o número exato, a resposta exata, as bolinhas não vão parar de cair na cabeça dos nossos convidados, até sair a resposta certa. Então, vamos começar com você, Gretchen. É o seguinte, eu vou perguntar, vou te dar a resposta e você vai me dizer para quem você vai perguntar, ou o Jean Paulo ou o Lucas Veloso. Seguinte, a pergunta para a Gretchen é, qual a extensão do Rio Amazonas, o maior rio do mundo? Para quem você vai ligar? Para o Jean Paulo ou para o Lucas? Acho que eu vou ligar para o Jean. Jean? É. Então, ó, seguinte, você vai ligar para o Jean, enquanto ele não der a resposta certa, não para de cair bolinha aqui na casinha do Tiririca, hein? Vai lá. Um minuto, atenção. Olha lá, está ligando para o Jean, direto do meu zap zap. Oi, Jean! Tudo bem, meu querido? Olha aqui, quero que você me ajude numa coisa. Qual é a quilometragem do Rio Amazonas? Qual é a quilometragem? Em extensão. Dois mil quilômetros? Mais, mais. Três mil. Mais. Cinco mil. Mais. Quinze mil. Volta, menos. Doze mil. Menos. Meu Deus, onze mil, onze mil. Menos, menos. Dez mil. Menos, menos, menos. Nove mil e quinhentos? Menos. Menos, muito menos. Oito mil. Menos. Cinco mil. Um pouquinho mais. Seis mil. Um pouquinho mais. Seis mil e quinhentos. Um pouquinho mais. Seis mil e quinhentos. Mais um pouquinho. Seis mil e seiscentos. Mais, mais, mais. Seis mil e setecentos, seis mil e setecentos. TEMPO ESGOTADO! Ô, Jean, Jean, você tinha um minuto, tudo bem? O Rodrigo Faro aqui, tudo bom? Ai, ai, Rodrigo, normal, tipo, sempre acontece isso comigo, a Gretchen e o Rodrigo ligando pra mim, normal. Sempre acontece isso, né? Super normal, é o seguinte... Não, sempre normal. Nós estamos aqui no palco do Hora do Faro e a Gretchen tinha que fazer você falar a extensão do Rio Amazonas, 6.996 quilômetros e você não falou, Jean. A gente perdeu. Ai, Gretchen, desculpa, desculpa, é muito difícil essa. É, muito difícil mesmo. Essa é muito difícil, mas ó, Giazinho, beijo pra você, tudo de bom, tá, meu irmão? Obrigada. Obviamente, beijão pra vocês. Saudades, tchau, querido. Saudades de vocês. Eita, agora a coisa ficou boa, hein? Agora, Gotino, tá na sua mão, hein? Olha a situação aqui, ó. Vamos lá. Agora a Gretchen jogou mal, junto com o Jean, as bolinhas do Carlos subiram. Então, Gotino, é tudo ou nada? Perfeito. Se a pessoa que você vai ligar, que é o Lucas Veloso, que só sobrou ele. Certo. Se ele responder rapidamente, a coisa vai ficar boa pra Márcia, hein? Porque, ó, tá quase... O Carlos tá quase chegando na linha, a Márcia ainda tem um pouquinho. Pelo amor de Deus. Então, você vai ter que ser muito rápido agora. Perfeito. Então, vamos lá. Qual a pergunta? Qual a pergunta? A pergunta é... Quanto tem de altura o Pico da Neblina, a montanha mais alta do Brasil? A resposta, 2.995 metros. 2.995. É, 2.995. Pelo amor de Deus. Vamos ligar agora para o Lucas Veloso. Telefone bêbado de álcool gel. Vamos lá. Dá pra ele. Lucas. Martinha, temos chance. Estamos no jogo. Bora, bora, bora. Qual a altura do Pico da Neblina? 2.995 metros. É esse número que o Lucas tem que falar. O Gotino tem que fazer o Lucas falar esse número. Quando ele disser alô, tá valendo. Olha lá. Gotinão. Atende aí, Lucas. Será que ele vai atender? Será que ele tá no banheiro? Quarto toque. Não tá atendendo. Quinto toque. Não tá atendendo. Ai, meu Deus. Nós tamo ao vivo aqui. Não foi. Não foi. E o Lucas não tá disponível. Vamos ver o seguinte. Você tem a chance de ligar para qualquer pessoa, amigo seu, que você acha que vá acertar. Quem será? Será o Lombardi. Quem é rápido, inteligente? Será o Percival. Eu vou ligar para uma... Posso ser corporativista de novo? Pode, claro. Vou ligar para a Fabiola Raipert. Boa. Ah, ela sabe tudo. Você tem ela aqui? Temos aqui, Fabiola. Temos ela aqui? Tem? Temos. Vai começar a cair bolinha. Não vai, não. Oi. Oi. Você não tá dirigindo, não, né? Vai. Não. Não, peraí, peraí. Não, peraí, peraí. Ô, Fabiola, quanto tem de altura o Pico da Neblina? Fala para mim agora, rapidinho. Ah, mais ou menos a tua altura, mais ou menos. Não, não. É bem mais, bem mais. O Pico da Neblina é a montanha mais alta do Brasil. Olha a bolinha. Ah, 10 mil metros. Menos. Vai afogar a mulher. Pico. Um pouquinho menos. 4,900. Menos, menos, menos. 4,700. Não, não. Menos, menos. 4,900. Parou, 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 parou. Olha o que aconteceu na casa da Márcia. Ela ficou completamente embolada. Eu não sabia. Vocês sabem onde eu tô? Eu tô aqui no programa do Fábio. Ela tá no carro. Fábio. Fábio. Ai, gente, eu pensava que era do tamanho do Gotino. O Pico da Neblina? O Pico da Neblina é do tamanho do Gotino? É, porque o Gotino é gigante. Não é. Ó, ó. Ó, Fabíola. Fabíola. Fabíola, você tinha... O Gotino tinha que fazer você acertar. Quanto tem de altura o Pico da Neblina? Você tinha que falar 2.995 metros. Eu faltei nessa aula da escola. Faltou na aula, Gotino. Obrigado. Beijo. Fabíola. Beijo, desculpa. Um beijo pra você, meu amor. Sucesso pra você. Beijo. Tchau. A Márcia ficou toda embolada. A Fabíola não soube responder. E olha o que aconteceu com a Marcinha. Desculpa, Márcia. Imagina. Mas agora é o seguinte. Ah, mas pera aí, Marcinha. Você vai voltar pra casa com um bom prêmio de participação. Tá bom, meu amor? Vamos abrir pra ela aqui, por favor. O que é isso, Gerardo? O que é isso, Gerardo? Meu Deus. Vem cá, Marcinha. Vem cá. Traz aqui o meu abraço. Traz aqui o meu abraço. Traz aqui o meu abraço. Vem cá, meu amor. Ó, preparei uma coisa aqui pra eu poder te dar um abraço. Ai, que delícia. Vem cá, vem cá. Eu preciso te dar esse abraço pelo trabalho lindo que você faz. É delícia. Ó, eu vou pôr o braço aqui, esse aqui, e vou te dar um abraço bem. Ai, que gostoso. Ô, meu amor. Olha, Marcinha, deixa eu vir aqui. Parabéns pelo trabalho lindo que você faz. Obrigada. Parabéns. Tenha certeza que se não foi aqui, as pessoas que estão vendo agora também vão poder te ajudar. Você que está assistindo o nosso programa, a gente vai colocar aqui os dados, tá bom? Do trabalho que ela faz, da instituição que ela tem, que ajuda crianças com câncer. Será um trabalho incrível que ela faz. Então, você, por favor, por favor, ajude. A gente vai colocar aqui, mas você vai levar um prêmio também de participação. O prêmio maior, Rodrigo, é participar. Parabéns pelo seu trabalho, Márcia. Muito obrigada. Obrigado, meu amor. Eu que agradeço você. Obrigado pela participação. Obrigada, Gotino. Obrigado. Parabéns. Obrigado, Gretchen. Obrigado, Carlos. Valeu, Márcia. Valeu, Márcia. Ó, e agora, Carlos, você ganhou 5 mil reais. Vem pra cá, pode abrir agora. Abre lá. Ai, meu Deus. Ai, meu pai. Vem cá, Carlos. Vem cá, Carlos, porque agora o Carlos, o nosso Tiririca Cover, vai ter a chance de dobrar o prêmio que ele ganhou. Só que pra isso, Carlos, você vai ter que contar com a ajuda daquela mulher. Você vai ter que pegar o seu Zap Zap e você vai indicar pra Gretchen alguém pra ela ligar. E você, Gretchen, vai ter que segurar essa pessoa na linha por um minuto vendendo um produto que não existe. Agora o Zap Zap é seu. Gretchen, um minuto, você vai vender o produto mais absurdo, tem que segurar essa pessoa na linha. Carlos, pra quem que a Gretchen vai ligar? Quem você acha que vai ficar um minuto com ela ouvindo as baboseiras que ela vai falar pra vender um produto que não existe? Eu escolhi o Wesley. Quem? É o Wesley. O Wesley. O Wesley. O Wesley. O Wesley. O Safadão? Não, não. É amigo do Safadão. O Wesley é seu amigo? É meu amigo, é meu amigo. É parceiro, gente fina. Ele não vai desligar o telefone na cara da Gretchen? Eu acredito que não. Ele não sabe que você tá aqui? Não, ele não sabe. Ele não sabe, mas assim, eu tenho certeza que quando eu ligo, ele vai ligar do meu Zap Zap, no caso? Não sei, surpresa. Não sei, não sei. Poxa, então eu confio no cara. Confio no cara? Eu confio. Então Gretchen, é o seguinte. Oi. Você vai ligar agora pro tal do Wesley, que não é o Safadão, é o amigo do Carlos Tirica. Verdade. Você vai vender um produto chamado... Não é possível. Não é possível. É isso mesmo? Ai. Você vai vender agora o seguinte. Cansado de dividir o ambiente com pessoas que soltam muito pum, então compre o spray quem soltou. Basta borrifar no ambiente uma vez ao dia e toda vez que alguém soltar um pum, o ar ao redor dela vai ficar colorido. É isso que você vai ter que vender. Tá. Um spray que vai dedurar quem soltou um pum. Ok? Tá bem. Você tem que segurar valendo 5 mil reais. Se você conseguir segurar o Wesley no telefone por um minuto, um minuto, você vai dobrar o prêmio do Carlos e ele sai daqui com 10 mil reais. Tá bem. Tá pronta, Gretchen? Vamos lá. Relógio na tela. A hora que ele atender alô, tá rodando o relógio. Atende o Wesley. Atende a... Alô. Oi, Wesley. Boa noite. Tudo bem, querido? Tudo. Quem fala? Olha, quem tá falando é uma amiga do cover do Tiririca, uma amiga de muitos anos. Olha, eu tenho um produto que eu quero te oferecer, que foi a novidade que inventaram em outro país e eu trouxe aqui pra São Paulo. A gente, quando tá cansado, assim, de dividir o ambiente com pessoas que soltam muito pum, tem um spray que chama Quem Soltou. Quem Soltou? É. Quando a gente bota esse spray, assim, uma vez por dia no ambiente, quando a pessoa faz um pum ou mesmo, assim, um gás, né? Um flat, um flat, entendeu? Aí fica tudo colorido em volta. Opa, é uma novidade no meu país, né? Pois é. Você não acha incrível? Você já pensou a vergonha que a pessoa vai passar? Você compraria esse produto de mim? Opa, com certeza. Pra tá te ajudando, com certeza. A gente pode facilitar a compra, a gente faz... Conseguiu segurar o Wesley, um minuto no telefone vendendo spray papum e você, Carlos, você dobra o seu prêmio e leva 10 mil reais. Boa, Gretchen. Boa. É isso aí, galera que acompanha o canal do Hora do Faro. Gostaram do vídeo? Ó, não se esqueçam de se inscreverem no canal, comente, compartilhe e ative a notificação pra saber de todos os vídeos novos, tá bom? Toda semana tem mais conteúdo aqui no canal do Hora do Faro pra você. Beijão pra todo mundo e a gente se vê. Beijão pra todo mundo e a gente se vê.